Olá, eu sou a Sánia dos NelfiSins. Hoje trago-vos uma receita bem conhecida da nossa cozinha. Vamos preparar salada russa de camarão. É um prato muito simples e bem delicioso. Estão curiosos aí em casa? Então vejam o fim. Vamos começar por cortar 5 batatas em cubos pequenos. E vamos reservar. De seguida, vamos cortar 5 cenouras, também em cubos pequenos. E vamos reservar também numa taça. No tacho com água a ferver, vamos colocar uma pitada de sal E vamos adicionar as batatas As cenouras E as espilhas congeladas Mexemos bem E deixamos cozer por 15 a 20 minutos. Ao fim deste tempo, vamos adicionar o miolo de camarão em pedaços E vamos deixar cozer por mais 5 minutos Retiramos do lume e coamos Vamos adicionar 2 ovos cozidos picados aos legumes e ao camarão E vamos juntar ainda 2 colheres de sopa de molho ketchup E 4 a 5 colheres de sopa de maionese leve Envolvemos bem Ratificamos o sal e a pimenta Envolvemos uma última vez E está pronto Vamos servir a nossa salada russa de camarão E vamos decorar com camarões inteiros Um fio de azeite E com manjericão Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas! E vamos lá! Tchau! Obrigado.